A polícia militar flagrou hoje cedo um jovem empinando uma moto na estrada do Moinho, aqui na capital. O condutor não possui habilitação para dirigir. Esse é bem tudo, né? O resultado você acompanha na reportagem de Antônio Carlos Silva. Policiais militares do Raio 2 da 24ª Companhia Independente realizaram uma operação na manhã deste sábado aqui em Cuiabá. Eles automaticamente, após essa operação, vieram aqui para o registro da ocorrência no plantão, no CISC Verdão. Nós vamos conversar com o cabo que está comandando aqui essa operação. A equipe Raio 02 procedia ao motopatrulhamento tático na região da Avenida Moinho quando se deparou com um indivíduo que estava realizando manobras perigosas com sua motocicleta. No momento que fomos proceder à abordagem, o mesmo tentou empreender fuga, porém sem êxito. Alcançamos o suspeito e realizamos a abordagem. Com o mesmo não havia nada de ilícito. Indagado ao mesmo se possuía CNH, o mesmo disse que não possui e no momento da averiguação do veículo não consta em seu nome. A checagem consta em nome de terceiros e o mesmo não tem documentos para apresentar. E ele estava com direção perigosa então, empinando o veículo? Sim, empinava a moto trazendo risco à sua segurança e dos demais usuários da via pública. O motopatrulhamento tático oportuniza esse tipo de abordagem, onde dificilmente uma viatura a quatro rodas teria acesso a uma motocicleta com essa potência. Então nós dispomos de veículos também com potência e com a viabilidade de poder realizar abordagens no trânsito de Cuiabá em momentos de pico. Obrigado, Cabo Cortês. Trabalho aí da Polícia Militar, que está nas ruas. A gente tentou falar com o rapaz que foi detido. Ele foi identificado apenas com o nome de Amaral. É maior de idade, maior de 18 anos. Mas ele não quer se manifestar à imprensa neste momento. A polícia está aqui no CISC Verdão, onde no plantão fará o registro desta ocorrência. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles.